Aqui está mais um grande clássico do futebol português. O Vitória vai defrontar o Porto, onde o Aragão é uma oportunidade para o Vitória de Pepa mostrar a sua qualidade frente a uma equipa de Sérgio Conceição cada vez mais consistente a atacar com a dupla Evanil Santarém. É um jogo decisivo para a equipa de Pepa manter mais consistência defensiva atrás, tendo um guarda-redes que faz grandes defesas como Bruno Varela. No meio-campo a importância de Andel na saída do jogo com qualidade de passe e mais à frente a André-Andréa com capacidade de pressão e recuperação. Com a defesa do Porto mais subida, este jogo pode ser ideal para a explosão e contra-ataque da velocidade e finta de Edwards, um jogador perigosíssimo com a bola nos pés. Este será, no entanto, um jogo sempre marcado pelo lado emocional do regresso de Quaresma ao relevado do Dragão, que enfrenta um Porto que nesta altura continua a manter a casa de máquinas do meio-campo, controlada pela qualidade de Otávio entre a ala e a zona central. Aposto, no entanto, em Fábio Vieira para ser o jogador mais decisivo a jogar atrás do avançado e a definir através do remato ou do passe.